Fala meu povo maravilhoso, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para um dia muito especial. O Nordestinos pelo Mundo, nada mais nada menos com o Lenine. É isso mesmo, eu tô aqui no Holiday Inn, dê uma afastadinha para conseguir fazer a abertura do programa. Já já ele tá chegando e a gente vai começar a nossa conversa. Mas eu preciso agradecer a galera do Apoia-se, a galera que ajuda a gente mensalmente no Apoia-se. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. E eu preciso agradecer também os nossos patrocinadores. Se Crede, será que tá com a gente já há seis meses patrocinando o nosso projeto. Vocês são maravilhosos, uma experiência completamente diferente de um banco convencional. Eu sou associado. Se Crede, será. Tamo junto. Muito obrigado. Mercadinho São Luís, o mercadinho mais descolado dessa cidade, com a equipe mais linda e mais maravilhosa do mundo. Claudinha, Ana, Felipe, todo mundo lá. É maravilhoso. Temos novidades com o Mercadinho que já já eu vou anunciar para vocês. E eu tenho que agradecer a Victa Engenharia. Victa Engenharia que faz parte do Grupo Diagonal, com empreendimentos maravilhosos. E que é a mais recente apoiadora, patrocinadora aqui dos nordestinos pelo mundo. Muito obrigado, Victa Engenharia. E eu tenho que agradecer a Dunkin' Red que tá com a gente desde o início. Lá na Maraponga e na Aldeota. Uma cervejaria artesanal e tem uma cozinha massa também. Muito obrigado, galera. E eu tenho que agradecer também a uma Halopoke que tá com a gente nesse episódio. Especialmente no episódio do Lenine. Tem um cupom rolando que você tem R$10,00 de desconto, beleza? Mas só para compras acima de R$39,90. Ao longo do episódio, o QR Code vai aparecer, você aponta. Tá tudo certo. Tela Eletrônica que tá com a gente também, apoiando a gente com equipamento, com uma mesa de som maravilhosa para esse episódio. Tela Eletrônica, se você precisar de equipamentos musicais, equipamentos para o seu podcast, você encontra tudo na Tela Eletrônica. E é claro, a Vai Pra Marte é a nossa produtora que cuida de todo podcast nordestinos pelo mundo. E se você quiser ter o seu podcast ou criar o seu conteúdo com a qualidade que a gente faz aqui, é só entrar em contato com a Vai Pra Marte. E sem mais delongas, Lenine, beleza? Vamos para a entrevista e a gente se vê lá. Fala, galera. Estamos começando o quê? Mais um Os Nordestinos Pelo Mundo. Os Nordestinos Pelo Mundo é muito especial para mim. Quem acompanha a comunidade sabe o quanto eu sou fã da pessoa que está aqui hoje, certo? A gente está indo direto ao assunto, porque ele vai se apresentar hoje à noite ainda no Teatro em Mar. Eu estou com ele, Lenine. Porra, Lenine. Oi, Léo, cara. Você é sensacional. Queria primeiro, Lenine, agradecer por você estar aqui. Por você estar tirando o seu tempo de descanso antes do show para estar aqui. Não, eu estou aqui para isso. Para estar aqui, cara. Para trocar uma ideia, né? É isso. Lenine, eu queria pedir licença para você ir para a comunidade. Eu só fiz isso uma vez aqui, que foi no episódio do Braulio Bessa, que também é uma pessoa que eu gosto muito. Ele foi episódio número 100. Foi muito especial para a gente. E eu quero ler uma parada aqui, que é para a nossa comunidade, certo? E para você também. Eu vou ler, porque eu não quero que falte nenhuma linha do que eu vou dizer aqui. Isso é para você e para a comunidade, certo? Que torce pelo programa e que está com a gente desde o episódio número 1. Vamos lá, Lenine. Quando eu comecei esse podcast daqui, eu me lembro de falar em alto e bom som para as pessoas que estão à minha volta, essas pessoas que vocês estão vendo aqui, que você está vendo, essa galera. Que eu estava... Quando ainda era uma ideia. Quando esse podcast ainda era uma ideia, eu falei. Eu vou dar visibilidade para as pessoas nordestinas, por todo o mundo, para pautas importantes da sociedade. Eu vou contar as suas histórias. E eu vou conseguir conversar com os meus heróis. Da música, do cinema e da cultura de uma forma geral. E eu falei especificamente. Um dia eu vou conversar com Wagner Moura, Lázaro Ramos e Lenine. Certo? E hoje eu estou aqui de frente com você em um belo 3D, né? Você falou uma frase que eu guardei em uma entrevista, que é assim, você só constrói junto. E é esse sentimento de alegria e gratidão que eu tenho e te agradeço por ter sido tão generoso de sentar aqui para conversar comigo. Certo? E fazer esse palco do meu podcast, que tem um tamanho, ficar maior com a sua participação. E, principalmente, para as pessoas que precisam de palco e que ainda vão vir sentar aqui. Para mim é muito importante mostrar para a comunidade que acompanha a gente, que está em 50 mil agora no Instagram, 70 mil no TikTok, que só cresce de nordestinos. O tamanho da alegria que eu estou sentindo hoje, porque é uma realização pessoal. E eu sei que, no momento, essa mesma comunidade está pensando, que foda. O projeto está crescendo e ele não está desistindo. E eu tenho certeza que é a mamãe que está aqui, também, lá de cima, está falando, eu te falei para você fazer isso. Eu te falei, era só fazer. Então, Lenine, muito obrigado. E seja bem-vindo aos nordestinos pelo mundo, viu? Opa, obrigado, Léo. Isso é para você, de coração. Que carinhoso, rapaz. É danado. Não vou falar o quê agora? Não vou falar nada. Não, rapaz, eu precisava tirar isso do peito, porque, realmente, Lenine, você aumenta o nosso palco. A gente tem um palco e, quando você vem, você possibilita que os artistas que estão buscando, que estão na independência, que a gente conversa aqui, tenham um palco maior. Porque a gente está dividindo isso daqui, entendeu? Que bacana. Eu adoro poder compartilhar isso, mas o melhor de tudo é o foco, o nordestino. Isso, para mim, é fundamental. A gente precisa continuar celebrando a conquista que nós demos à Lula. E foi o povo nordestino que fez isso, cara. Fato. Então, acho que tem uma... Eu mesmo estou envolvido em um projeto novo. É engraçado eu estar já começando a falar com vocês, já falando de um projeto novo que eu vou lançar logo, logo. Mas é uma ode também ao nordestino. Então, de alguma maneira, reverbera o que você faz, botar luz nessa parte do planeta aqui. Total. Que tem um poderoso DNA, tem uma compreensão e um humor perante a vida. São pessoas que celebram a vida e que deram uma resposta linda, uma resposta histórica para o Brasil. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Obrigado, porque isso aí é uma tabela. Com certeza. E, enfim, depois desse momento, que eu peço licença para a galera, a gente vai começar a nossa entrevista maravilhosa, que eu preparei com o maior carinho. Sou fã, então conheço a tua história. Então, eu dividi em três bloquinhos a sua entrevista. Um pouco da sua história de antes, que eu quero eternizar aqui. Algumas coisas mais atuais e o futuro, certo? Eu dividi dessa forma. Produção, está boa a distância do microfone? Está gravando? Está boa a distância ou é bom ele chegar mais? É, só empurra mais o microfonezinho para cá, Lenine. Para frente. Não, para você. Para mim. Pode puxar, pode puxar. Ah, você quer que eu... Desculpe, eu estava distante ali. Não, porque... Agora eu vou falar para você, cara. Disciplinado agora, né? Pronto. Olha, Lenine, cafezinho. Obrigado. Eu preciso desse cafezinho. Depois do almoço, se não tiver... Eu estou fazendo uma digestão ainda, né? Não, está tudo bem. É sem nada mesmo. É logo para dar aquele tapa na casa. Já para pum, né? É... Pronto. Só esse tapa já vai. Então está tudo maravilhoso. Só estar de frente aqui para o microfone já era. Pronto. Lenine, começando, foi o que eu falei. Eu estou querendo fazer um bloquinho. Um bloco de coisas que eu tenho curiosidade do antes, lá do início da sua carreira, coisas mais do meio da carreira e o momento atual, né? Muita gente que quer começar na carreira musical, às vezes não tem suporte, apoio. E eu lembro que você... Eu vi numa entrevista que você falou que quando você disse para o seu pai que você ia para o Rio de Janeiro, a resposta que ele deu para você foi por que você demorou tanto. Não é isso? É verdade. E muitas vezes as pessoas não têm esse suporte. Na sua vida, na sua família, você teve esse suporte imediato? Ou isso foi uma pegadinha? Ou como é que foi? Não, cara. Eu tive pai e mãe com a cabeça muito aberta perante o mundo que se renovavam e renovavam também os seus pactos o tempo todo. Reverberavam o tempo todo a primeira arte, o tempo todinho, e uma celebração da vida, cara. Então, assim, eu estive nesse núcleo familiar desde o início da coisa, sempre muita torcida, antes de tudo. E o meu pai, na verdade, meu pai, por diversas vezes, que eu questionei ou que eu me apresentei para ele nas nossas plenárias, que a gente tinha plenária, ele me surpreendia, porque eu me preparava para uma série de coisas que ele pudesse falar. E ele sempre me surpreendia. Nesse dia que foi realmente... Eu já tinha trancado a faculdade, eu estava fazendo engenharia química, e isso já era um fato. Mas, à noite, no jantar, que era onde a gente conversava muito sobre as coisas, aí eu disse... Eu comecei a conversa assim, assim, ó, tranquei a faculdade, estou indo para o Rio de Janeiro, acho que vou fazer música. Silêncio. E eu preparado, cheio de gás, cheio de argumento. Cheio de argumento. Aí ele olhou para mim e disse... E por que demorou tanto? E realmente jogou toda a responsa na minha mão, como deve ser. Sim. Mas sempre foi um... Foi um cara que me ensinou muito, cara. Ele e minha mãe, assim, eu tenho alguns conceitos que eu trago comigo até hoje na vida, que eu herdei dele. E ele tinha uma maneira muito objetiva, simples e prática das coisas. Era um cara que chegou ao comunismo através do cristianismo, porque ele ia ser padre. E se apaixonou por minha mãe. E aí, nesse fruto dessa paixão, ele largou a batina. Sensacional. E me ensinou, foi uma das primeiras lições, que a diferença do comunista para o cristão é uma só, é a morte. Enquanto uma turma está trabalhando para ter o paraíso depois da morte, o comunista quer o paraíso aqui, antes de morrer, para poder usufruir desse paraíso. Justíssimo. Então, meu pai, ao longo da vida e do tempo que eu tive o deleite de conviver com ele, os dois foram pessoas muito à frente. Sim. E acho que os filhos estão impregnados dessa... Era um celebrativo, cara, sabe? Ele me ensinou a história do que você faz, por que você faz e para quem você faz. Todo ser humano tem que responder isso o tempo todo. Fazer as respostas. Fazer as respostas. E se perguntar sempre. Então, meu pai, por diversas vezes, deu grandes ensinamentos de uma maneira muito objetiva e direta. E sempre com poesia, porque era um poeta. Então, assim, esse convívio com a poesia dele, mais do que a poesia dele, o olhar poético que ele tinha sobre as coisas, me trouxe aqui, cara. Hoje, com 64, vou fazer 65, eu vejo o quão eu, não só eu, meus irmãos, a sua gracita, que eu perdi tanto o Renan como o Tereza, e os nossos descendentes, quem está vindo depois, está impregnado do afeto. Ele foi que me ensinou que a maior tecnologia do ser humano é a tecnologia do afeto. E eu acho que todos nós temos isso muito claro, o meu núcleo familiar tem muito isso. Sensacional. Então, é ele. Ele foi o culpado de muita coisa mesmo. Culpado, né? É. É responsável, né? Lenine, tem a Casa Nove, para mim, é uma coisa lendária, assim, porque eu sou cearoca, certo? Sim. Vim do Rio, mas sou cearoca, casei com nordestina, misturei, mamãe descansa aqui em Fortaleza, enfim, eu me considero pertencente aqui do Nordeste, eu sou um cearoca, certo? E quando eu morava no Rio, já se falava da Casa Nove. Muita gente da música, a galera falava da Casa Nove, e que quando você foi para o Rio, você ficou lá, né? E que era um lugar para receber vários artistas também que vinham do Nordeste para o Rio, ficavam lá, né? Nessa Casa Nove. Tem alguma coisa que você não contou ainda? Se você vai contar aqui da Casa Nove. Alguma coisa que aconteceu lá dentro. Olha, dito assim, você acha uma coisa bonita e tal, mas não foi. Não foi tão bonito assim? Não teve essa beleza toda, não. Na verdade, a gente chegou e se reconheceu. De se encontrar ali, naquele lugar, eu fui um dos primeiros aí, porque eu fui no final de 79. E já tinha um grupo de amigos desse Nordeste, que vai do São Francisco até o Maranhão. Sim. Porque o Maranhão tem essa hibridagem, é meio Norte, meio Nordeste, né? Sim, sim. Já que o Piauí, não. O Piauí é Nordeste. É. Né? Enfim, então assim, eu estava falando aqui, mas eu nem me lembro mais. Agora fui para outro canal. Não, você tem alguma história lá na Casa Nove? Ah, na Casa Nove. Que ninguém sabe... E o fato da Casa Nove, a gente herdou. Nós tínhamos um amigo em comum, eu e a Marcinha, que era outra amiga da época, o Bigode, cineasta. Então, ele vivia nessa casa que já tinha sido passada para ele, de quem era que estava morando ali. Enfim, outra grande atriz que morava nessa Casa Nove, numa vila em Botafogo. Sim. Uma vila mocosada, rapaz, porque você entra assim, tem um portão, tem um corredor, quando você chega, tem dez casas geminadas, todas elas em um estilo meio colonial, uma coisa bem antiga. bem antiga. E Bigode nos passou o ponto. E esse ponto, cara, terminou sendo uma espécie de república mesmo. Porque aí, como tinha um, dois, três, três quartos, ali ficou eu, Ivan Santos, Alex Madureira, no quarto dos fundos. mas o tempo todo habitado. Durante algum tempo, Júlio Ludermy, escritor, que hoje já não está aqui no Brasil, está morando na França já há algum tempo, invadiu o espaço ali da sala. E eu podia contar para você que a gente tinha um jogo que a gente fazia na escura, era a peteca na escura, que era porque o Júlio Ludermy, para poder habitar a sala da casa, todo mundo entrava ali, ele botou uma espécie de imóvel que vedava pelo menos na cama. A antifidilha. Justamente. E escondia, dava uma certa privacidade para ele, para quem estivesse entrando. Claro. E a gente descobriu um jogo que era a peteca na escura, porque ficava uma pessoa do lado da cama, em cima da cama dele, a outra pessoa do outro lado do móvel sem ver de onde a peteca vinha. Isso foi um must. Teve muito tempo, fazia fila, disputas, disputas, da peteca no escuro. Mas cê era muita música ali também, né? Muito. E mais, um exercício, cara. A gente tinha também foi uma coisa que durou um tempo de a gente expressar para o outro o que viveu, mais em formas ou de cestilha, ou de morão de sete, dodeca sílabos, alexandrinos, fazendo pá, 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 ou fazendo morão voltado, ou fazendo os vários estilos de cantoria popular. Aqui era um exercício para a gente, muito grande. E chegou a ponto que a gente contava o que viveu no dia, no final do dia, em forma de verso. e variavam os estilos. Isso foi um exercício que fundamentou um certo gatilho. Primeiro, um baú de palavras. Eu sou um colecionador de palavras. E, segundo, o gatilho para você engendrar essas palavras segundo os fonemas e os sons desses fonemas. Sim. É um tipo de matemática que aparece se você faz isso de uma maneira como a gente fazia. E isso eu acho que foi fundamental na vida da gente, de cada um. Porque vivíamos ali, eu, Ivan e Alex, mas o tempo todo estava ali Pedro Osmar, Braulio Tavares, Tadeu Matias. Era um grupo gigante. Qualquer pessoa que chegasse na Odeste estava sem cair e deita aí. Fica aí, né? Então, é. Ficou uma espécie de república e isso durou algum tempo. E com Braulio você fez muita música, né? Sim. Carnaval também, o Suvaco de Cristo, um monte de coisa, né? No Rio de Janeiro. Justamente. No Rio era a parte do Suvaco do Cristo é... Bom, primeiro com Braulio. Braulio é foda, cara. Braulio já era foda quando eu queria fazer música, Braulio já era um referência. Antes de você ser foda, ele já era foda, né? De uma maneira assim, hoje em dia, cinco ou seis anos não significam nada. mas houve um momento onde cinco ou seis anos significaram muito. Sim. Com o tempo e tudo. Ele estava com 11 anos, ele estava com 17 para 18 anos. Sim, muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, assim, eu me lembro em Recife quando eu me deparei com uma música ao redor de mim, Braulio já era uma referência. Já era uma realidade, né? Justamente. E não só, mas escritor, teatrólogo, crítico de cinema. Ele, Braulio, é um cara, é um grande acadêmico que eu conheço, né? E, no final das contas, é um dos... Cara, eu, quando faço uma coisa, eu quero agradar algumas pessoas. A primeira delas é Braulio Tavares. Pode crer. É tipo isso. Virou uma referência. Ele tem que gostar primeiro, né? Eu faço pra que ele goste. E eu percebo se ele não gosta. Já dá pra saber, né? Não, isso é pra te mostrar o quanto é importante como criador. Sim. O cara... Cara, ele escreveu O Olho de Peixe. Tem uma música ali, O Que é Bonito, que foi uma ousadia de minha parte, porque eu nunca dividi. Hoje em dia, eu jamais faria o que eu fiz, que foi musicar uma coisa que não precisava de música. Porque os versos de O Que é Bonito, o que é bonito é o que persegue o infinito, mas eu não sou. Eu gosto do inacabado, do imperfeito, do estragado que dançou. Eu quero mais erosão, menos granito, namorar o zero, o não, escrever o que despreza e desprezar o que eu acredito. É. Eu não quero a gravação, eu quero o grito, pois a gente vai e fica a obra e eu persigo o que falta, não o que sobra. Eu quero tudo o que dá e passa. Quero tudo o que se despe, se despede e despedaça. É foda. É foda. Foi muita ousadia de minha parte e ousar fazer uma música. Ficou bom, cara. Tudo bem. Ainda bem que você fez, né? Sim, imagino que sim. Talvez mais pessoas tomaram conhecimento dessas palavras. Veja bem que ele é despe, despede, despedaça. Ele foi acrescentando um novo fonema e mudando o sentido completo. E o som da palavra, né? Das palavras, né? Braulio é um gênio. Eu tenho o prazer de ser contemporâneo e geracional de uma pessoa tão brilhante quanto o Braulio Tavares. E de ser parceiro, né? Sim, a gente tem muita coisa. Além disso tudo, ser parceiro, né? A gente tem muita coisa. Muita coisa. Não. Ó, como eu te acompanho e eu não minto isso pra ninguém, eu vou acompanhando e eu vejo as coisas, né? Tem uma outra coisa que você falou numa entrevista há muito tempo atrás. Essa entrevista tem bem uns cinco anos. Eu não sou o balão que estourou. Eu gostei disso. Eu não sou um balão que estourou. O meu sucesso foi uma questão acumulativa. Eu acredito muito nisso. Na frequência, né? De você bater, 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 até que você vira uma realidade. Entretanto, existe sempre na nossa vida, né? Por exemplo, e eu considero este um momento desse que está acontecendo agora, que alguma coisinha acontece e que você sente no seu íntimo que, tipo, isso aqui é diferente. Você consegue lembrar um momento diferente na sua carreira que você fala, bem, isso aqui pode ser uma virada. Bom, o ser humano tem o péssimo hábito de só ser traumatizado pelo que dói. eu queria descobrir alguma coisa que nos fizesse nos traumatizar pelo bem. Pelo bem. Pelo prazer. Então, eu vou te dizer, respondendo a tua pergunta, eu lembro do não rotundo que a indústria musical me deu quando, dez anos antes do Olho de Peixe, fizemos, eu e Lula Queiroga, o disco Bach Solto. Pode crer. Ali onde a gente já propunha uma hibridagem que não se falava muito sobre ela. E isso fez, até tem uma certa confusão, muita gente me vê como, por exemplo, um artista da indústria. Sim. E que foi ao contrário tudo. Porque, na verdade, a gente fez um disco que ninguém soube do disco qual era. Eu passei um tempo que pareceu um hiato, que foram quase dez anos, mas eu passei dez anos compondo. Eu lembro até que você falou que esse disco era tipo uma espinha na bunda, que você tem, mas não pode mostrar para ninguém. Porque, naquela época, se abatia o ICM das gravadoras, pelo número de títulos. Então, quanto mais lançassem, e eles lançavam, dez por cento do que produziam. Fazia parte de uma outra mecânica. Mas, enfim, isso me marcou profundamente, sim, porque ali, de alguma maneira, a minha resolução fez que eu sou cabeça dura. Cara, isso não vai bater em mim, não. Aí, primeiro, foi mergulhar na composição. e passei compulsivamente a compor para todo mundo. Para todo mundo. Eu fazia assim, sabia os estúdios, o que estava funcionando, o que daí, algum tempo, ia entrar a gente gravando. Então, você aí, corria, fazia a música pensando em determinado artista. E, mais do que isso, descobri uma maneira de como chegar diferenciado na mão desse artista. Porque, veja bem, Neymar Tugorso vai fazer um disco. Chega para ele. dezenas e dezenas de músicas. É foda. Mas eu fico imaginando que também chega para ele uma fitinha ou um CD que alguém chegou para ele e disse, ouve isso aqui. Procure saber. Mas, mais do que isso, usando de uma intimidade que tem com o artista e com a criação. Sim. Porque daí, ele percebeu alguma coisa e disse assim, ouve. E eu tenho certeza que o artista, ou melhor, tenho certeza não, mas imagino que um artista como o Ney Mato Grosso vai ouvir tudo. Sim. Mas ele vai botar na frente da audição. Porque teve uma entrada ali. Isso. Então, durante muito tempo, eu trabalhei nisso. Em terras, fazer músicas para frequentar os discos. Isso foi... Eu persegui isso durante um tempo. Nossa. E também compondo muito para mim. Aí, a figura do canta-autor. Canta-autor. E que me levou a ser o meu produtor, que me levou a ser o meu próprio financiador. Então, isso tudo foi uma... Perdão. O seu próprio financiador e você ter controle da sua carreira, né? É. Mas isso não quer dizer que eu queria ter o controle da minha carreira. Aconteceu. É. Ah, entendi. Eu fui levado a fazer isso e dizer assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Pode crer. Então, todo o processo foi muito de artesanato, digamos assim. Houve uma... uma artesania sonora. Não dá para chamar de outra coisa. E eu me peguei muito nisso porque era uma espécie de autoralidade no fazer. Sim. Sabe? Os discos subsequentes ao Olho de Peixe, todos eles são... 70% do repertório de cada um deles era tudo composto antes. Nesses 10 anos. Caramba. Então, você... Material guardado mesmo ali, né? Não era nem porque eu queria guardar, é porque eu estava ali produzindo. E muita canção gravada por muita gente. aí eu, assim, eu frequentei realmente o repertório de muitos grandes artistas, né? E como compositor é um exercício compor para outras pessoas também, né? Rapaz, eu sou meio... Ou era o seu DNA, não importa? Dualista, não. Eu tenho dois filtros. Um é o filtro e o processo de fazer uma música como compositor para alguém. Certo. Meu outro filtro é ser intérprete de eu mesmo. Porque eu não me sinto um cantor. Eu canto parte do que eu componho. Ah, entendi. Você não se sente um cantor? Não é modéstia aqui o que eu estou falando. Eu entendi. Estou falando uma compreensão. Eu fiquei curioso mesmo. É, eu fico uma compreensão. Não, eu sei que há muitos anos que eu canto, cara. Eu canto bem. Canto. Eu sei a maneira como me coloco e tudo. Descobri como explorar a voz que eu tenho, os limites que eu tenho. Fui descobrindo que o meu grave eu nunca investia no meu grave e passei a investir. Então, teve todo um processo de aprimoramento do que eu tenho e, lógico, eu reconheço. Mas eu estou falando do que foi o meu estímulo. Eu era cantar o que eu componho. Sim. Eu tenho umas coisas para dizer. Essas coisas são tão importantes quanto a música que eu estou fazendo para ser uma plataforma para esse discurso. Perfeito. Então, ser compositor é a minha primeira profissão. Acho que é a única no final das contas. Porque é isso que eu faço. Eu sou um fazedor de canções, cara. Eu passei a vida toda fazendo canções. Hoje em dia, eu posso dizer que grande parte delas eu mesmo gravei. gravei, mas eu frequentei e frequento muitos trabalhos de muitos artistas como compositor e isso é motivo de orgulho para mim. É muito legal quando você vê alguém gravando a sua música. Você consegue dizer, Nini, de tudo... Eu sei que é chato, mas o meu papel é perguntar. Qual das músicas que você... Que é sua. Você é autor da música que alguém regravou ou que você fez exclusivo. Pode ser uma música que você deu para a pessoa gravar inédita, mas uma regravação sua que mexe com o teu coração e que você escuta e fala, meu amigo, que versão maravilhosa que fizeram. Você consegue lembrar de alguma intérprete ou alguma artista nesse jeito? Eu vou te dizer sinceramente que cada um, e aqui não é demagogia não, cada pessoa que se apropria do que eu faço e concretiza alguma coisa, eu já fico encantado com isso. Porque é se prestar mais uma coisa do que ela não foi feita para isso. Então, isso quando reverbera em alguém, quando toca a alma de alguém, eu como compositor e pai da criança, eu fico muito orgulhoso, cara. Então, não é uma questão de gostar ou não. Porque as umas eu gosto realmente, outras, ah, não, eu gosto daquela versão ou outra e tal. Mas não se trata disso. Eu, dentro do filtro do compositor e que antecede a tudo, eu disse, cara, eu quero, eu quero, a música só é minha quando eu estou fazendo, cara. Depois que eu faço, ela é para o mundo. Quem quiser andar com ela, usufruir dela, se pôr nelas. Até como senti-las, né? Porque você faz uma música, às vezes, pensando em alguma coisa, mas eu vou interpretar completamente diferente do que você pensou, né? O que acontece, geralmente, é isso. Pessoas que gravam canções minhas me mostram coisas da canção que eu não tinha percebido. Maneiras de dizer as palavras, sabe? E aquilo tem uma sonoridade completamente diferente. Incrível. E isso tudo me encanta, porque é como o cara engolir e o regurgitor é meio ruminante. Lenine, uma curiosidade de compositor, né? Também componho e eu estou tendo a possibilidade de falar com você, que é um dos meus compositores favoritos. Então, assim, uma questão que eu tenho. Quando você está lá no seu quarto ou no seu estúdio, sozinho, que você está com o seu violão, você fala, vou compor. Vou começar alguma coisa aqui agora, estou no clima. Você tem um método de composição? Por exemplo, vou ficar cantarolando uma melodia, cantarolando, e aí começa a falar palavras ao vento e depois começa a dar sentido. Qual é o seu método de composição? Existe? Faça a letra? Como é que é? Fala só um pouquinho disso que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber. Não existe método, nem forma, nem mecânica que se deva investir eternamente nela. Entendi. Um. Dois, a descoberta de que é legal chegar em algum canto, mas o melhor é o caminho que você escolheu fazer para chegar. E aí, nesse sentido, a experimentação sempre teve muito associado ao compor. Às vezes, sim, tem a questão do se impor, agora eu vou compor. Sim, isso tem que ter depois de todos esses anos, se eu não tiver isso. Mas também tem, nesse início, depois de tanta experiência, dizer assim, o que é que eu vou fazer? Primeiro que tudo, isso aqui eu não posso fazer, assim, 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 o que eu tenho catalogado de formas de execução de uma canção, eu vou cortando. E vou descobrindo novos estímulos para poder, o percurso de feitura de uma canção, seja, tenha o sentimento de ser outro. Entendi. De eu poder burlar, aí sim é o meu problema, é o sentimento de repetição. Isso, para mim, eu não consigo conviver bem com isso. Quando fica mecânico, é uma coisa, um padrão, né? Eu já sei como funciona, não, sacou? Isso, tá bom, não tem que estar bom, porque eu sou muito honesto com o genuíno prazer de você, porque a gente persegue a beleza o tempo todinho fazendo uma canção. Na hora que ela termina, você sente essa beleza que você esculpiu, e no maior caso, porque tem outros casos que são psicofonia, a música vem praticamente do ponto. Mas nesse caso, você sabe quando chegou e quando chegou, tem uma sensação de plenitude. Tem uma sensação de plenitude, assim, eita, olha isso aqui, tem uma coisa meio, porra, sabe? Arrebentei, né? Porra, velho, me arrebentei. Me arrebentei, não, arrebentei. Mas o fato de ousar o tempo todo descobrir outros caminhos, que no fundo são os mesmos, mas ser outros estímulos, é o que me mantém compondo até hoje. Perfeito. Eu sou muito honesto com esse sentimento. Então, se eu não componho, é porque ou o tema, não existe um tema legal. Agora, sobre formas de compor, Léo, aí é que tem muitas. Realmente, eu tenho o violão como um aliado poderoso desde sempre. Sim. E é natural que grande parte das canções surjam do violão, de um groove que eu achei. Brincando ali, né? Uma brincadeira. O erro, geralmente é o erro. Quando está passando o som, por isso que eu passo o som sempre. Porque na passagem de som, você está ali e erra com facilidade. Esse erro, se você faz convicto, é acerto. É verdade. E aquilo abre uma janela de criação. Eita, essa síncope aqui, cara, aí você, através daquele... Surge algo. Daquela audição, surge o estímulo. Uma sensação que vai para algum campo. Isso. Agora, pode ser, sim, ser com um instrumento. Pode ser de outra coisa. Por exemplo, eu tenho parcerias com muitos colegas e amigos que chega para mim a melodia toda pronta. E aí, nesse caso, eu tenho que descobrir as palavras. Nesse processo, também é individual, é meio solitário, mas é tentar descobrir dentro daquela musicalidade as palavras que estão ocultas. Porque você tem certeza que aquilo não é... Perfeito. Você está descobrindo o que vai favorecer aquele ajuntamento de melodias, de... E a palavra, às vezes, gera isso também, o som da palavra. Eu vi uma entrevista com um cara que gosta muito de palavra também, é o Brown, o Carlinho de Brown. É uma pessoa da palavra, do som e da textura das coisas. Eu lembro que ele falou isso, ele... A palavra me rege a canção, às vezes. Eu tenho um som de uma palavra... Também tem esse caso. O som daquela palavra ali vai me fazer fazer a canção. Sim. Tem os processos também, que é como eu disse, com o Brawley, com o Lula Queiroga, com o Dudu Falcão, que trabalham tanto com a palavra quanto com o instrumento. São cantautores. Sim. Isso é meio promíscuo. Pode ser um fazendo um pedaço de um trecho da melodia, o outro fazendo um trecho da... É uma coisa meio em conjunto. Mas eu tenho muitas parcerias com grandes escritores e poetas. Então, Paulo César Pinheiro, Sérgio Natureza, Carlos Renó. Essas pessoas são vernaculares, digamos assim. Sim, sim, sim. Então, é natural que, nesse momento, eu estou ali mais descobrindo a trilha daquelas palavras. Perfeito. Então, são muitas maneiras, Léo. Sim. E não é uma questão nem de gostar ou não gostar, mas as mecânicas são muitas. O importante, eu acho, para a gente que compõe é o estímulo. Verdade. Permanecer intacto. O estímulo e o desejo. Eu fico imaginando que seria uma música, uma letra feita pelo Braulio Bessa, musicada por Lenin. É? Oxe, rapaz. Braulio, lancei a ideia, viu? Viu? Já fiz tu ganhar um vinho de mil reais, viu, Braulio Bessa? Ah, é? Tu não viu essa? A gente viralizou um vídeo, o Braulio Bessa falou que foi tomar um vinho na casa de Fátima Bernardes. Aí ele falou, se eu vou tomar um vinho na casa de Fátima Bernardes, é hoje que eu bebo um vinho de mil reais. É. Fátima Bernardes, eu só gosto de coisa boa. Quando ele chegou lá, o vinho na era de 48 reais. Eu pensei que era o sangue de boi. É, 48 reais. Só que aí viralizou esse vídeo. Viralizou. Aí o que aconteceu? Qual foi a empresa? Não sei qual foi a empresa. Mandou para ele, Braulio, eu acabei de ver sua entrevista no Nordestinos pelo Mundo, você sonhava em beber um vinho de mil reais, mas aqui está o vinho de mil reais. É, que bacana. Aí eu falei, Braulio, eu tenho que participar desse encontro aí, porque foi meu, meio campo, né? É. Oxe, tá doido. Lenine, você é um cara que é percursivo. Essa é uma sensação que eu tenho, porque você consegue ser melódico e fazer músicas lindas, bem introspectivas e que você viaja na canção, né? Você tem esse lado do violão muito bem tocado, mas você também tem o lado do violão percursivo, que parece que, sei lá, é o Brown tocando essa coisa, você entendeu? A ligação da percussão. Esse seu som percussivo, eu não conheço outro que faça isso. E quando eu escuto outras pessoas falando, cara, é a vibe do Lenine, é a vibe do Lenine. E eu não estou falando isso para te agradar, não, é só um fato. Você sabe que é um fato. Então, assim, esse som que você trouxe percussivo, ele foi uma coisa que você buscou conscientemente ou foi uma coisa que aconteceu para você? Esse jeito de tocar, como eu aprendi a tocar violão ou não? Não, você, mais uma vez, foi no cerne da questão, porque eu nunca procurei isso. Isso nunca foi uma meta, um desejo. mas tem a ver com o processo de você estar ali sempre com aquele instrumento solitariamente, querendo reproduzir tudo o que você ouve. E o que eu estava ouvindo naquele momento? Zeppelin, cara. Eu ouvia e era Zeppelin, sabe? E com um violão acústico de nylon, é muita distância do sol. Para tirar a ação, né? Então, eu acho que eu tenho essa coisa da pegada rock and roll. que tem a ver justamente com a percussão, de eu usar o instrumento como percussão. E ali está embutido no violão que eu faço um pouco do baixo da canção, um pouco da bateria, da sessão rítmica da canção, um pouco da harmonia, da melodia, está tudo numa coisa só. E eu sempre, isso também, eu não procurei, mas descobri que, por ser assim, eu geralmente fazia as melodias como um contraponto daquilo do que eu fazia com o instrumento. Então, uma coisa passou a completar a outra. É como um jogo em que eu descobri um equilíbrio ali. Quebra-cabeça ali que vai tomando. Justamente, justamente. Daí, essa minha paixão por compasso composto, por linhas melo-grooves, que são só sujeiras, que você chega ali, faz a repetição, aquilo vira uma outra coisa. Então, isso sempre me interessou muito. Eu lembro que quando o Pantico veio aqui e baterista, a gente fica conversando, ele falou, cara, quando eu toco com o Lenine, ele chega aqui e faz... Aí eu falo, bem, se ele está fazendo isso, eu vou fazer... Eu vou ficar retinho aqui porque ele já está dando groove, eu não vou fazer a mesma coisa que ele, aí entra o baixo que faz uma outra parada e aí monta o quebra-cabeça. Olha que bom você me abrir essa janela de eu poder falar sobre um pouco desse processo. Por exemplo, Pantico, são muitos anos que eu toco com o Pantico, mas ele sabe o quanto ele é fundamental na hora de transpor o que eu faço no disco para o palco. Veja bem, eu preservei a história do fazer disco como um momento de muita experimentação. E aí, nesse momento de experimentação, eu chamo pouco Pantico. Por quê? Porque eu sei o Pantico, eu conheço o Pantico, a gente vai lá, vai ser legal para cacete, mas eu não estou procurando só o legal, eu estou procurando uma outra coisa. Então, fazer o disco é um grande laboratório de procura sonora, de arranjo e tudo, que geralmente eu opto por fazer com pessoas que eu nunca trabalhei, mas que eu admiro. Sim, claro. Então, isso faz com que esse processo ganhe uma dimensão diferente da coisa do que era um espetáculo homônimo àquele show, àquele disco que você está fazendo. Então, Pantico é o meu translate, sabe, velho? Estou lendo, né? Pantico é o cara que, não por acaso, toda vez que eu faço com orquestra, eu levo Pantico. Pantico é como se fosse meu HD externo. Ele sabe mais das minhas canções, sabe mesmo. E ele é um grande violonista. Então, assim, ele mostra para mim, não, está fazendo o teu acorde errado. Está se metendo nisso, né? Não, ele sempre se... Muito bem-vindo, mas o lance dele ser esse músico, a qualidade do músico que é, e poder falar tudo isso dele agora é muito bacana. Ele é realmente um cara muito importante na maneira como eu descobri fazer o que eu faço. Muito. E eu lembro quando eu vi vocês tocando com o que o Igor, Cavaleira, participou. Eu lembro que eu fiquei em êxtase quando eu vi aquilo ali, que eu vi o Pantico. Foi quando eu me aproximei do Pantico e foi ali, que eu vi ele fazendo com o Igor. Aí eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Aí eu comecei a ir atrás da carreira do Pantico, ver que sei lá o que, aí pronto, aí foi. A minha ligação com ele nasceu ali. É. Especificamente, com o Pantico músico ali naquele momento. É fodão, cara. Ele é fodão. É. Ele é fodão pra caramba. Essa pergunta, na verdade é o seguinte, de compositor ainda, você fez uma música, porque eu tenho esse sentimento, às vezes, quando eu acho uma música muito, muito foda, por que música foda? Aquele, sabe, quando você escuta uma música e fica? Que música foda. Eu tenho isso com algumas músicas suas, mas com uma especial, que é, é o que me interessa. Ah, que bacana. Essa música é uma das músicas da minha vida. Ela é simplesmente foda. Foi mal. Ela é foda. Tô errado? Não tô errado. É foda. E é aí que eu fico pensando, como é que ele compôs? Hoje, onde é que ele tirou as palavras? Blá, blá, blá. Eu tenho essa sensação com essa música. Eu falo, porra, eu queria ter feito essa música. Eu quero saber se você tem essa sensação também de ouvir a música de algum compositor e falar, puta, eu queria ter feito essa música ou só de, parabéns, cara, que massa que você botou isso no mundo. Mas você tem aquele sentimento de, porra, se eu tivesse feito essa música, tem algumas que você pode citar? Tem várias. E tem umas que mais do que eu queria muito ter feito é Como Me Tocam. Algumas canções, ainda hoje, eu lembrar dela é capaz de eu ficar chorando aqui. Sim, porque vão num lugar... Eu sei, vai num lugar, né? Vai num lugar onde, assim, Saci, é uma canção do Paulo César Pieiro com o Guinga. Quem vem vindo ali capengando com uma perna só. Uma coisa, é uma melidia divina. Eu vou parar, porque senão eu vou ficar chorando aqui. É, a música leva pra isso. Por exemplo, é Du e Chico sendo cantado por Gil. Pelo amor de Deus. Rapaz, isso eu choro compulsivamente quando eu ouço. por ser de lá do sertão, lá do serrado, lá do interior do mar. Essa melodia, esse crescendo que leva a gente... Tem canções, cara, que sim, que eu tenho uma admiração tão profunda. Não que eu queira fazer, porque a gente, quando faz uma canção, a gente quer chegar nesse lugar, mas quase nunca chega. são algumas canções que você que chega. O meu é constatar que aquilo onde esses compositores chegaram me tocam tão profundamente, bicho. E aí eu carrego sim comigo. Essa sensação, né? Sim, sim, sim. Eu lembro que quando a gente soube ontem, quando a Therese mandou mensagem pra mim às dez e meia da noite, a minha mulher começou a chorar, só que eu estou falando assim, ela chorou. É porque, gente, por detrás de um projeto desse, existe muito trabalho, muita dedicação, e a gente sonha em ser visto pelas pessoas que a gente admira, né? Então, quando ela me desculpa o horário, eu falei, minha querida, você pode me mandar mensagem às quatro da manhã, tá tudo certo. Bora fazer, a minha esposa tava chorando, né? Aí ela, vamos entrar no clima, vamos entrar no clima. Aí ela, Alexa, é o que me interessa. Aí eu não, e a gente vai ficar chorando mesmo, né? Ah, é. Mas, assim, essa música pra gente, pra mim é muito especial, assim, pro momento de vida e coisas que eu passei. Pra tu ver, né? Talvez você nem saiba, né? Mas a sua canção pode afetar a vida das pessoas de uma forma que você não sabe. Você tá num momento ruim, você tá num momento difícil, mas aí você escuta aquela música, eu só quero estar cercado de quem me interessa, então você começa a ver as coisas diferentes. A música tem esse poder, né? De se esgueirar na vida das pessoas, né? Ela é uma alavanca, cara. Um trampolim. Ela é um cheiro, um perfume, né? É um negócio que você... Se eu te falasse os relatos que eu tenho acerca de... Muito mais presente nas canções, que eu digo mais baladas, né? Em sua grande maioria, compostas com o meu parceiro querido Dudu Falcão. Dudu Falcão. Que a gente vem desenvolvendo isso há muitos anos, né? Procurando sempre a síntese e o objetivo direto, sem arrudeio. Mas é o que me interessa, tem outra peculiaridade. Eu acho que um dos maiores criadores que o Brasil já produziu e canta-autor, que eu persigo até hoje, é Dorival Caim. Sim. Dorival, ele inventou um violão só de cordas soltas e usando só as cordas graves. Ele fez um disco, Canções Praeiras. É só corda solta e usando a parte grave. Quase não tem o mi, o si nos acordes. E sempre com muita corda solta. Isso me influenciou profundamente. E é grave o início, né? Porque eu estou usando só as três cordas graves de cima. É só uma tríade que eu vou passeando. E a repetição sendo martelada daquela maneira é que leva no fundo. E a melodia vai para outro lugar. Justamente. Então, essa tem essa característica caímica, digamos assim, de ser como aquelas canções praeiras do Dorival Caim, só com as cordas graves e usando muita corda solta. E são pequenos módulos. Muita coisa adelipto, sem ritmo. Dorival, pra mim, Dorival, pra mim, é o cara, foi o cara que inventou essa história do cantautor e autoralidade. assim, cara. Foi um cantor marinho. Imagina, o cara inventou, inventou, ele inventou uma modalidade de música, uma música marinha. Cara, quando a gente fala de mar, é Dorival, cara. Uma música marinha, gostei. Pode crer. Não tem outro. O paciente olho, né? Não, e eu sou muito influenciado por isso. Você lembra onde você estava quando fez essa música? Você consegue lembrar disso? Lembro. É o que me interessa, o lugar que você estava no tempo e espaço? Lembro porque essa começou muito do riff. Que é só uma modulação pequena que eu faço na corda lá, que dá aquele sentido todo, mas não tem nada, é só um pulo do gato. E ela fica ali naquela repetição. E aquilo eu achei bacana, como cama sonora. Porque é um arpejo, mas que dá uma cama harmônica. Total. A repetição daquilo ali. O loop, né? É. Então, tem essas coisas da pesquisa do simples, que eu gosto muito. Simples Assim é outra música com o do Falcão, também que vai nesse universo como fazer com o mínimo. É verdade. Sabe? Com o mínimo, né? Com o mínimo. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei com o máximo. Mas, quando terminava, eu digo, agora vamos ao mínimo. Era como, em cima de um track daquele que tinha 50 pistas com interferência, eu vou dizer, tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, você vai tirando, tirando até o som que você estava imaginando soar com o mínimo de participantes. Esse é o pulo do gato. E é o que me interessa? É isso. Completamente isso. É. Completamente isso. O violão dando toda a energia. E tudo no grave, tudo em baixa frequência. Viva seu Dorival Caim. Lenine, eu quero falar só uma coisa que eu sinto que faz parte da sua vida e que você tem feito muito isso de uma forma generosa. Não somente com os medalhinhos, isso prova, inclusive, você estar aqui. Mas eu queria falar sobre collab na sua vida, sobre a importância da colaboração, de você colaborar com outros artistas e com outras pessoas. Tem uma banda que eu gosto muito e a gente vai entrevistar, que se chama Far From Alaska. E é uma galera maravilhosa de Natal. E você gravou com eles a música, olha, agora, no projeto novo deles. E é uma banda maravilhosa. Como é que surgiu isso? Eu estava participando de um festival que eles estavam tocando. E aí eu fui para o outro lado e entrei no palco, cara. Eu fui tomado pelo vigor, pela energia, pelo som. Eu sou roqueiro. É, eu sei. De repente, eu estava lá com todo mundo, com as bandas todas, que todo mundo subiu com eles. Porque não há como você não se impactar primeiro com a voz dela. É, poderosa demais. Cara, aquilo é muito... E a maneira como canta. Quer dizer, o núcleo todo, agora ficou só baixo, guitarra e voz. Mas, enfim, eu sou muito fã disso e isso também tem muito a ver por causa do Bruno George, meu filho, que é meu produtor há muitos anos, mas também produz muitas outras coisas. Está em contato muito com a galera. Mixa e masteriza essas bandas indies todas. Ele... mandas indies todas, não. Ele trabalha com muita gente e algumas dessas, quando descobre que ele é meu filho, me convidam. Faz a ponte, né? E, cara, eu faço, eu gosto disso. Eu gosto disso. Acho que é um estímulo legal. Sempre o que eu fiz, eu fiz colaborando. Meus discos todos foram de collab. as minhas composições, tudo bem, eu tenho muitas canções que eu fiz sozinho, mas a grande maioria é em collab. Julieta Venegas, essa é uma das minhas collabs, assim, participou do teu disco, o Middle, né? Isso. Que é uma coisa extremamente linda, maravilhosa. Como é que você chegou, como é que foi o contato de vocês dois? Isso por causa de Pedro Guerra, outro grande cantante espanhol. Ele veio mixar o disco dele no Rio de Janeiro. Antes de vir, ligou pra mim, disse, quer fazer uma participação, tem uma música, chama Miedo. Aí, toda aquela primeira parte era dele. A música estava pronta, na verdade. Aí, o que eu fiz foi imbuído do impacto da canção, eu digo, não, peraí, eu fui transpondo para o português e fiz todo aquele final onde eu uso o medo, o medo, o medo, o medo, o medo, que era um texto que eu escrevi impactado pelo encontro com Pedro Guerra aqui. Por ocasião do lançamento desse disco na Espanha, ele fez um giro por dentro da Espanha, lançando esse disco, e os convidados dele eram Julieta Venegas, Chico César e eu. Está bom, não é? Não, e esse, então, a Julieta já é o eco de outro colab, que era com Pedro Guerra, para te mostrar o quanto isso é importante, na minha vida toda eu fiz isso. É muito importante poder dar colaboração. Richaboná. Sim. um monstro aquele sujeito. A história de... No ano de 2000, eu fui convidado pelo Festival Heineken, era um festival de música, de jazz e tal, em São Paulo, e me deram uma carta branca para eu fazer o que eu quisesse, e eu resolvi fazer um espetáculo montando uma banda, que era uma banda Pantico, estava? Pantico, com Suzano. Eu montei um big... Montei uma big turma e fiz contrapontos. Chamei uma dupla de Toulouse, chamada Fabulous Robador, e chamei Caju e Castanha. Aí chamei... Isso aí. Richard Bonar na banda, como baixista. Olha só. E chamei também Dominguinhos, que o grande homenageado era o Dominguinhos. Só que eu e Braulio Tavares disseram, vamos fazer o espetáculo todo, criar as músicas todas? E eu e ele nos impusemos a usar todos os estilos de cantoria para criar canções que eram motes de apresentações, de cada um dos meus convidados. Perfeito. Então, assim, a gente foi, deu uma aula de... 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 diversificação e homenageando a todos em forma disso. Então, eu só tinha um dia anterior ao espetáculo para ensaiar, reunir toda essa turma, ensaiar e tocar no dia seguinte. Isso foi uma comoção, porque nesse dia eu vi Richard Bonar e um cara que eu trouxe de Madagascar, chamado Regis Guizavo, falecido já, assim como Dominguinhos, e eles iam fazer um contraponto junto com Dominguinhos. Sim. No dia do ensaio, a gente tocou e não sei o que lá, chega Dominguinhos, eu queria apresentar para todo mundo e no meu roteiro, o que Dominguinhos ia fazer era tocar, porque assim, eu digo, não, a gente faz, fiz a união, fiz a banda, fiz os arranjos todinhos para mostrar Dominguinhos e reverenciar Dominguinhos, aí, deixar toda a banda, todos os meus convidados em volta de Dominguinhos. Aí, na unidade dele, falou, ah, cara, que bacana, então amanhã eu faço. Aí eu disse, pô, Dominguinhos, ele não percebeu, porque eu digo, cara, esse aqui veio de Madagascar, esse aqui é do Camarões, esse aqui é do Luz, aí ele, ah, aí ele entendeu, aí ele disse assim, eu posso fazer uma homenagem, eu queria fazer uma homenagem a Gonzaga, já que você fez uma homenagem para mim, eu quero pegar a minha homenagem e homenagear o cara que me fez. Olha que lindo. Foi só passando. É. Aí eu digo, bom, mas você faz o que quiser, você tem 10 minutos para, que era mais ou menos o que eu tinha achado, no final do show, para todo mundo olhar você. Aí ele disse, então tá bom, eu vou fazer um pupurri, e começou a tocar. Eu lembro do, do Richard Bonat só luçando, cara, fazendo assim, chorando, sabe como pega choro? Sim, eu sei. O Régio Guisavô, ele ficou, ele não toca, ele toca aquela, é a sanfona de botão, né, tipo gaita, né, e foi um momento muito especial, cara, muito especial, quer dizer, você puxou isso na minha memória, porque estamos falando do Palab, mas é, a minha vida toda foi isso, foi isso, foi colaboração, Anny Di Franco no Falange Canibal, eu liguei para ela na cara dura, vamos nessa, né, é, dizer assim, olha, sou admirador, se era admirador, a gente tinha, a gente tinha se cruzado em dois festivais na Itália, um em, enfim, um antecedeu o outro, uma coisa assim, né, e ficou aquele, trocamos, aí eu vi, caralho, que pessoa do caralho, eu quero estar junto disso, vamos fazer uma coisa junto, então, isso pautou a minha vida, meu, não, tem duas colabs suas que me marcaram muito, assim, uma, já, de mais tempo, e uma, bem atual, é, Mosca, o Mosca, para mim, é um cara muito importante, é, porque, num momento difícil, é, porque ele não sabia, né, eu fui para ele, é, filmar ele, fotografar no, Teatro Solis, no Uruguai, em Montevidéu, aí ele falou, vambora, vem, pá, fui, trabalhei com ele lá, e me ajudou a elevar a minha autoestima no trabalho, não estava aí embaixo, assim, eu, rapaz, eu vou fazer essa parada, eu vou acreditar, então, Mosca é um cara que eu tenho no meu coração, e tem uma, uma parceria de vocês, da, a Relampiano, é, que, casa com o lance da palavra, né, do som, se estavam no, no estacionamento, no estacionamento, não, no carro, né, no sinal fechado, e a menina falou, então, assim, essa parceria com o Mosca, eu acho sensacional, é, 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 Mosca é um querido, e tem essa coisa geracional com o Mosca, somos da mesma geração, cara, isso, sacou, é, ah, pô, Mosca é meu parceiro, cara, a tua relação com ele é, 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 olha, eu, eu não sou muito próximo, eu sou, eu sou meio, eu ia dizer um misântropo, mas é exagero de minha parte, mas eu sou um cara, como eu vivo saindo e viajando, cara, quando eu não estou trabalhando, cara, eu não quero sair de casa, você está com a família, né, e eu tenho outras paixões, eu tenho outros, outros interesses, né, isso, então, eu não vejo muito as pessoas, como até gostaria, mas a parceria eterniza isso, né, a parceria faz com que, independente do tempo que eu não vejo, Paulinho, quando eu vejo, Paulinho, é como se tivesse visto ontem, é uma foto, né, é uma impressão, né, uma coisa impressa, né, que está ali, pode passar o tempo que for, mas vocês vão lembrar disso, né, e uma atual, estou de olho, produção, uma atual, já estou de olho, uma atual, que é com a Ana Vitória, é, sabe como é que eu conheci essa música? Foi através da versão com o Jorge Drexler, ah, e a gente pôr, foi a primeira vez que eu vi, eu falei, porra, que bonito, né, porque eu sou fã do Jorge Drexler, eu acho ele, um monstro, né, aí eu falei, porra, cara, se tivesse uma versão nacional, ia ser massa também, que você bloqueia o meu lado, aí de repente, antecedeu, é, antecedeu ao Jorge, a sua foi antes? É, ah, então ouvi ao contrário, você ouvi ao contrário, ouvi ao contrário, mas o meu sentimento foi esse, o que você ouviu foi justamente quando as meninas lançaram o disco no mundo hispânico, então, peraí, então a primeira versão é a brasileira, é a sua? sim, gravamos aqui no Brasil, puf, acabei de descobrir isso agora, maravilha, ficou mais legal ainda, porque eu ouvi, e falei, Tó Brandiloni, que foi o produtor do disco, gravamos em São Paulo isso, o nome da música é? Lisboa, Madri, né? Isso aí, linda essa música, é linda, eu acho, eu gosto muito de, fazer música também é um, é um utensílio de aproximação e de aprofundamento do ser humano, da psique do ser humano, e isso é muito fascinante para mim, cara, então assim, eu sou um sortudo, Léo, toda vez que eu vou e vejo os meus pares que eu deixei em Recife, 90% deles envelheceram muito rápido, muito rápido, isso tem a ver com as escolhas, sim, que você faz, então eu sou um sortudo, verdade, eu acertei na minha escolha de como conduzir a minha vida, de como conduzir o que eu faço, de ter a noção exata da crônica que eu faço, através da música que eu faço, do ajuntamento de pessoas em volta de mim, que devem ser uma projeção de como eu sou, de como eu lido com as coisas, a maneira como eu lido com a vida, cara. Perfeito, e por que eu quis falar da collab? Porque esse programa, ele é isso, eu trocar ideia com alguém, é uma colaboração, você está colaborando comigo, toda vez que a gente vai lançar o episódio, a gente faz collab, sempre com o artista que vem. E estou colaborando com a cerveja de pantilha. Com a cerveja de pantilha. É ou não é? Exatamente. Então assim, as colaborações são maravilhosas, eu sou muito grato, isso é o que faz esse programa. Como tem uma linha de produtores aqui me olhando, eu sei que tem que acabar, mas como vai tocar, tá gente? Mas eu vou fazer o bate-bola então. Tá bom. Bate-bola, tudo bem produção? Não, eu faço isso aí ó, em... 5, 4 minutos e meio. E como é o bate-bola, é o que? O bate-bola é o seguinte, eu vou falar algumas palavras, alguns nomes, e você fala o que vem na tua cabeça, tipo, o sentimento que você tem, Alves, não é pra, você não precisa, como a gente tem isso? Massa de mato, vai gostar, vai gostar. Vamos embora. se você pudesse levar apenas um álbum seu, pra uma ilha deserta, só seu, não é de outra pessoa, qual que seria, de toda a sua obra, aquele só único disco que você vai poder ouvir? Eu não levaria, porque a premissa é, não tem toca disco nessa ilha, eu ia levar um livro, porque um livro, sim, eu podia vê-lo, lê-lo, declamá-lo, e esse é o motivo. Qual seria o livro, então? O livro poderia ser, hum, boa, a parte da luta de, de, da Guerra de Canudos. Pronto. Beleza, eu devia ter feito uma outra analogia que tivesse energia, né, fontes de energia. Nação Zumbi, Marco, junto com Planet Ramp, junto com Rapa, isso é um movimento. Junto com Rapa, olha aí. Sim. Perfeito. E Planet, né? E Planet. Eu acho que essa trilogia é um movimento da música urbana contemporânea. Que nem o teu violão, que tem uma marca, a voz do Falcão é outra, que é uma coisa que você escuta e já sabe que ele vê. Não, e eu digo o tipo de síntese que chegaram, cada um pegando a linguagem da música urbana contemporânea com a raiz de seu lugar. Perfeito. Recife. Porra, meu chão. Mas veja bem, esse chão já nem existe, porque o Recife que eu tenho são de quarenta e tantos anos atrás. Entendi. Embora eu revitalize ele a toda hora. Perfeito. três shows marcantes na sua vida. Essa é a última. Três shows marcantes na sua vida. Você vai poder ver no teu DVD e nesse lugar tem tomada. Para você assistir. Mas de meus DVDs? Três shows da sua vida. Ah, não. Que eu assisti. Não, seu. Que você fez. Três shows que você fez da sua vida. Eu não vou ver, cara. Porra, curiosidade de fama. Mas sabe por quê? Eu te digo isso. Quando eu faço um disco... Você não vê mais? Eu não ouço mais. É sério? Cara, é um exorcismo, cara. Porque eu fiquei muito tempo mergulhado nele. Agora, por exemplo, com os 30 anos do Olho de Peixe eu tive que rever. Foi difícil. Você vê coisa com o olhar atual, né? Não, primeiro sim. Se você ouve o Olho de Peixe, a minha voz é outra. Muito bem. É uma coisa de... Então, assim, ouvir é se deparar com algo que eu não posso mexer. Interessante. E, pra mim, disco é apenas uma fotografia de canções. Então, pra mim, é mais interessante fazer outra fotografia. É foda, né? Gente, massa pra caramba. Ó, pra acabar... Olha aí, ó. Tá aí. Rápido. Ela vai me matar, mas é rápido. Não, tem... Um minuto, vai. Um minuto. Sabe aqueles fins de propaganda de eleição? Cara, eu fui pro show do... Casuarina. Opa, meu filho. Total. Lá na Fundição Progresso. 2005, 2004. Por aí. Eu tinha um relacionamento, aí esse relacionamento terminou, era em outra cidade, eu tava extremamente arrasado. E tomei todas. E, nesse dia, dois dos meus heróis estavam no mesmo lugar, Mosca e você. Sim. Aí eu pensei, cara, eu tô muito bêbado. Mas eu não tava normal, eu tava, tipo, jogando a minha foto, tava com o Daniel Lopes, cantor, guitarrista também. Aí eu vi você. Eu falei, cara, é hoje que eu vou, pelo menos, apertar a mão desse homem e é isso. Só que eu tenho uma coisa no meu coração assim, quando eu conheço um ídolo, eu não quero ficar muito, sabe? Não, porque o mundo gira, eu fui trabalhar com Mosca, né? Depois, né? Aí eu, eu estava muito mal. Eu fiquei sóbrio por cinco segundos. Cinco segundos. Eu falei, Lenine, cara, sou teu fã, parabéns. Assim, isso é foda. Aí você foi super educado, tipo, ô, querido, muito obrigado, é isso aí, sei lá o quê. Saí, vomitei. Foi instantâneo. O que o álcool não faz, né? Ainda bem que não foi em você, porque assim, foi tipo, eu, Lenine, me disse, ô, querido, muito obrigado, sei lá o quê. Aí eu saí, eu corri, no banheiro, deu o tempo de chegar. O pessoal está me procurando até hoje lá. Viu? Lenine, para acabar, três pessoas que você quer que participem do programa. Três? Três pessoas. Que você sente no meu coração nordestino, nordestina. Mas tu já faz há muito tempo, eu posso, Chico César tu já fez? Ainda não. Fala Chico César, é o homem que está pedindo agora, tá vendo? Pô, Chico César. Chico César, está vindo aí também. Você já entrevistou Braulio Tavares? Não, mas é uma pessoa que, porra, Braulio tem muita história bacana para contar. Para contar as tuas histórias que tu não contou aqui. E você já entrevistou, deixa eu ver, Taísa. Porque é outro nordestino, não é, cara? O Fafo é uma lasca, tu já entrevistou. Ainda vou, mas pode ser uma indicação sua. Então, pronto, o Fafo é uma lasca. Fafo é uma lasca. Cara, você precisa ser muito corajoso para fazer rock em inglês em Natal. E com esse homem maravilhoso, né? Caraca, é muito bacana. Lenine, eu queria muito agradecer você, queria muito agradecer a sua equipe todinha, porque não tem uma pessoa que não é muito educada dentro da tua equipe que falou comigo desde o início. Todo mundo, Taísa, Maurício, né? Minha turma é muito especial. Tua turma é muito massa. Um beijo no teu coração, estou te devendo, porque foi você que fez a ponte. A cerveja é. Muito obrigado, Lenine. Você quer mandar algum recado para a comunidade nordestina pelo mundo que nos segue? Não, olha aí. É só dizer que eu sou nordestino com muito orgulho e estou celebrando a nossa conquista. É isso. E, ó, Lenine vai assinar meu violão em off, tá? Porque ele tem que pegar, ó, o beco para o show. Ele vai assinar meu violão em off. Vocês sabem enquanto eu estava lutando por isso. Lenine, você é tudo aquilo que eu pensava que você era. e mais um pouco. Muito obrigado, Tais, vocês, toda a minha equipe maravilhosa. Nordestinos pelo mundo, Masha, é isso aí. Espera sair a collab aí do capítulo. Quinta-feira está no ar. Um beijo e a gente se vê nos próximos Nordestinos pelo mundo. Porra! Batei a foto oficial. E aí